Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada a todos vocês que estão chegando novo aqui no cantinho do ateliê Aninha Casa e Crochê. Seja bem-vindo! Aqui é meu, é seu, é o nosso cantinho do crochê. Bom gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês que eu confeccionei um modelo novo, que a videoaula dele está fresquinha aqui na plataforma do YouTube. E quando eu vi lá no Instagram, gente, eu já corri para ver se tinha videoaula. E sim, tinha videoaula dele. A artesã tinha acabado de postar a videoaula dele. E eu já peguei meus barbantes e fui confeccionar. Eu precisava confeccionar um jogo de banheiro, gente, tá? Que é para a meta da semana, que eu ainda precisava confeccionar um jogo de banheiro para bater essa meta. E aí, como o cliente deixou o livro para me escolher qual modelo, ele só escolheu as cores que ele queria no tons de marrom, tá? E falou que eu podia fazer o modelo que eu quisesse. Então, eu escolhi esse aqui, ó. O marrom café, o café com leite e o cru, para fazer as bases. Ainda não sabe que modelo estou falando, gente? É o modelo tapete flora, lá do canal Ateliê da Lê. Sim, gente, confeccionei o tapete flora lá. E não confeccionei o tapete flora, não, gente. Eu fiz foranizouro de banheiro completo. Ó, aqui tá o folha de louro da Barroco, que é o 99,35. E aqui tá o caravela da Barroco também, que é o 96,87. Então, foram essas as cores que eu utilizei para fazer a minha produção de hoje. E bora ver como é que ficou a produção de hoje. E já quero começar mostrando para vocês a primeira peça desse jogo, gente. É o tapete flora, lá do Ateliê da Lê, tá? Já tem videoaula disponível lá. E aí, assim que eu vi, eu já resolvi fazer, gente. E ficou muito, 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 muito lindo. Me apaixonei. Gente, o começo aqui, eu comecei com 26 correntinhas, tá? Porque esse jogo de banheiro, ele não podia ser muito grande, porque o meu cliente, o banheiro dele é bem pequenininho. Então, ele tinha que ficar na medida de 60 centímetros, tá? Então, eu comecei com 26 correntinhas, voltei na quinta e segui o passo a passo lá da Lê, tá, gente? Aqui, eu comecei e fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no marrom café, duas carreiras no cru, uma carreirinha no folha de louro, uma carreira no caravelas, voltei com duas carreiras no cru, fiz duas carreiras no café com leite e finalizei com picô, tá, gente? A diferença aqui desse tapete, pra o lado da Lê, é porque aqui, ó, o ponto dela, eu fiz aqui as tulipinhas simples, e lá ela faz o ponto pipoca, tá? Lá ela faz aquele pontinho pipoca que ele é mais gordinho. Então, eu dei uma simplificada aqui pra ser mais rápido mesmo, gente, mais econômico, tá? Vou deixar o link da videoaula aqui pra vocês, tá? E vou também marcar o arroba da Lê, se você quiser fazer esse tapete aí. Ela fez um tapetão lá de 80, acho que 80 centímetros, e o outro de 70 e pouco, tá? E lá ela passa todas as explicações certinha pra você fazer. Então, esse aqui é o meu tapete da pia, olha que lindo. Aí, eu fiz também, fiz também aqui o tapetinho da frente do vaso, eu ia fazer, gente, com encaixe, só que ficou muito grande essa parte aqui pra fazer com esse encaixe. Na próxima que eu fazer, aí eu vou fazer menor aqui, ó, pra poder fazer o encaixe do vaso, tá? Então, esse aqui, eu comecei com 21 correntinhas, tá? E voltei na quinta, e fiz exatamente igual ao outro. Só que esse daqui, ele ficou com 53 centímetros de comprimento por 46 de largura, tá, gente? Daí, pra ser vendido como um mini tapete tranquilamente, né? Porque ficou bem lindo e bem nas medidas aí de mini tapete. Mas esse aqui é o frente de vaso, tá? Então, ele ficou 6 centímetros menor que o tapete ali, ó, do... Eita, que deu branco! O tapete da pia, tá? Eu vou pegar agora a tampinha do vaso. E aí, gente, está a tampinha do vaso. Eu precisava fazer o jogo de banheiro, como lá ela disponibilizou a videoaula do tapete, Então, eu dei uma adaptada aqui e fiz a tampinha do vaso, tá, gente? E aí, eu fiz assim, ó, com um fundo quadradinho e a frente oval. E deu certinho no vaso, na tampa do vaso. Ficou super top. Também comecei com 21 correntinhas, voltei na quinta e continuei fazendo. Aqui, eu fiz a parte oval e aqui... Desculpa, gente. Aqui, eu fiz a parte quadradinha, ó. E segui a mesma sequência, ó. Aí, fiz aqui a adaptação pra colocar as tulipinhas. Aqui, eu coloquei com 4 pontos altos, porque ele começou a querer repuxar. Então, eu coloquei aqui, na parte reta, 3 pontos altos. E aqui, na parte oval, eu coloquei 4, depois coloquei 2, coloquei 3, 3. E fiz o biquinho de acabamento, gente. E olha a lindeza dessa peça. Fiz o biquinho de acabamento aqui, em toda a volta. Mas, aqui, ó, na parte de baixo, eu fiz o bico tombadinho, ó. Pra ficar bem retinho mesmo lá, porque ela já tava do tamanho certo. Então, eu fiz o bico tombadinho pra ficar bem certinho. Eu vou colocar lá, calma. Eu vou colocar lá no banheiro, pra vocês verem como ficou lindíssimo esse tapete lá no banheiro. E aqui, ó, gente, eu fiz a redinha com meia, tá? Pegando aqui, ó, na primeira carreira do café com leite, tá? E aí, essa parte aqui, ó, ela ficou toda caidinha. Vocês vão ver lá no vaso. E aí, fiz a redinha com meia. Comecei com 9, 7, 5 e 3 pontos altos. 45 correntinhas de cada lado pra amarrar. E ficou assim, ó. E aí, não, contente só com essas peças. Por exemplo, eu tanto que me apaixonei por essa peça, gente. Eu peguei e fiz... O porta-papel higiênico, gente do céu. Ficou muito lindo. Aqui, eu coloquei um lacinho, ó. Ainda falta eu colocar as peras. Mais ansiedade da pessoa em vir mostrar, né? Fiz aqui, ó, a argolinha bem bonitinha. E aí, eu fiz uma carreira só no marrom café, uma carreira no cru. Já fiz a carreirinha aqui das folhinhas da tulipa. Fiz a tulipa. Uma carreira no cru e uma carreira no areia. E olha a lindeza desse porta-papel, gente. Ficou bem grande, bem grande aí. Bem ajeitadinho. Pra cliente colocar aí o rolo de 60 metros. E atrás, eu fiz aquela carreirinha de telinha, né? A própria telinha. E fiz 25 carreiras de telinha, tá? Lembrando, gente, que eu confeccionei todas essas peças com barbante de ordem 8, tá? E olha que lindo que ficou. Agora, eu vou lá no banheiro mostrar pra vocês como ficou no banheiro. E olha, gente, no banheiro. Só pra vocês verem o tanto que ficou lindo essa produção, gente. Olha ali. O porta-papel não deu pra mim pôr direitinho, porque... Meu preguinho aqui, ó. E aí, ele ficou meio de ladinho. Mas tá lindo. Olha que lindo. Deixa eu pôr pra frente. Pra ver se melhora. Aí, ó. Olha a lindeza, gente, que ficou. Nossa, ficou muito lindo. Tô apaixonada. Olha a tampinha do vaso, gente. Como ela ficou bem caidinha. Bem certinha, ó. E por dentro... Acho que não vai segurar. Olha. A redinha coméia. Ficou bem linda. E ali no fundo, ó. Ficou bem certinho. Tá vendo, ó? Bem certinho mesmo. Então, gente, ficou assim. Muito lindo. Apaixonada estou. Já quero fazer um de cada, por favor. Um de cada cor. E esse foi o vídeo de hoje, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau.